E bora bisbilhotar Ciane e Danilo? Eu vou fazer... Macarrão? Macarrão. Então faz aí. Que eu te ajudo. A cortar os legumes. É... Não, então não é legumes. Não? Então eu te ajudo a acender o fogo. Ó, não quero bagunça na minha casa não, hein? Claro, porque você que vai limpar. Depois você bota tudo no lugar, tá? Por favor. Ah, sim, senhor. Fiquei só dando apoio moral mesmo, assim. Mas não fiz nada, não. Um homem que quer tudo na mão é um homem folgado. Um homem que acha que ele é o rei da casa e não ajuda em nada é um homem folgado. Vamos ver se tá bom, hein? Quer um avertinho? Não. Espera a comida não acabou. Pegar a guardanapo. Hum... Eu nem vi onde tinha guardanapo. Ai, parabéns, viu? Obrigada. De verdade. Tem várias maneiras de um homem ser folgado, né? Eu vou lavar isso aqui e arrumar isso aqui. Deixa que eu lave isso aí, cara. Não precisa não... Eu já tô com a mão no nosso aqui. A princípio eu percebi que ele falou que ia lavar a louça, mas por fim eu que acabei lavando a louça do mesmo jeito. Começa a despertar algum gatilho no sentido de que ele pode ser assim também em casa, né? Nossa, é muito travesseiro, né? Quanto você quer? Só um desse verde aqui, ó. Eu já tô satisfeito. Eu durmo abraçado no travesseiro, então eu dormi abraçado com você. Pode ser. Não que ele não queira algo ou que eu não queira algo. A gente tá deixando acontecer. A gente não tá forçando nada. Tudo que tá acontecendo tá sendo naturalmente. O que pode ser de nós... Que bicha. Vai chegar. Será que a gente liga o ar? Você que sabe? Se quiser ligar o ar... Olha a minha mão. Mas só que eu já tô começando a sentir... Essa de calor. Olha se tem uma macia pra quem treina. Tem uma escalinha aqui, mas... Todo mundo fala isso. A sua mãe é grande. A sua também é macia. A minha mãe também é sua. Entre conversas soltas pelo chão... Uma pessoa bastante, assim, carinhosa. E esse momento, assim, de dormir junto... Eu gosto, assim, de um carinho. Eu gosto disso. Naquele clima da folga do Danilo... Tá chegando a hora da primeira noite juntos. Você não achou, não? Umas máscaras aí de dormir. Eu não tô sentindo isso, não. Ah, tem. Gente... Tem o que aí mais? Ah, preservativo. Que diabo de conversa é essa, menina? Cadê? Deixa eu ver. Não, pra quê que você deve... Tem? Tem aí? Pode deixar. É pra me comportar. É óbvio, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus. Você também. Amém. Dorme com Deus. Amanhã a gente... Tá aí. Eu não dormi muito bem, né? Ele começou roncar logo. Eu acho que isso foi o que mais me incomodou, assim, o ronco. Bom dia. Tudo bem? Dormi bem? Dormi. E você? Nossa... Mal. Muito mal. Muito mal. Por quê? Porque eu ronquei? Não, você roncou, mas... Mas não foi isso, né? Eu demorei pra pegar muito, muito no sono. Você demorou? Ciane fofa, né? Suavizando pro boy.